Aqui está próximo dos 100 gols, faltam apenas 2 gols. O garoto com apenas 20 anos pode superar nomes como Mbappé, Neymar, Messi e CR7, acreditem se quiser. Neymar, por exemplo, tinha 20 anos em um mês, quando fez o seu centésimo gol, mas ele tinha 178 jogos. O nosso craque hoje está com 174 jogos, 164 pelos clubes e 10 jogos pela seleção, ou seja, podemos escrever o nosso nome como o segundo da história a chegar à marca dos 100 gols com menos jogos. O recordista é o Haaland, que chegou aos 100 gols com também 20 anos, mas com apenas 146 jogos, um absurdo né? Fala galerinha, beleza? Felipe bravo aqui na área, estava sumido? Estava sumido sim, mas quem é vivo sempre aparece. Estou de volta, mais forte que nunca, e vamos com tudo terminar essa série. É galera, é um desafio para mim, eu quero aposentar o Akin, nem que eu tenha somente uma view aqui galera, mas eu vou aposentar o Akin Bacari. Se você está vendo essa série, é porque você gosta muito do meu trabalho, então não esquece, deixa o like aí para a gente, beleza? Vamos agora para o episódio. Galera, temos 4 jogos para chegar aos 100 gols e bater o recorde do Neymar, que é o segundo colocado. Agora, temos as eliminatórias, e vão ser duas paradas duríssimas, a Algéria e Senegal, as duas seleções estão na nossa cola. E a gente, indo bem nesses dois jogos, já compramos a passagem para a próxima fase das eliminatórias. Então, sem pensar muito, vamos embora para cima da Algéria, e logo em sequência tem Senegal. Lembrando, iremos ficar de fora da semifinal da Copa da Itália contra a Fiorentina. Os jogos são todos na mesma semana, e não teremos como jogar, mas o nosso craque vai estar mandando vibrações positivas para a gente chegar na final. E vamos embora agora para cima da Algéria, mais um jogo das eliminatórias das nações africanas. A famosa CAF, está aí, e Renatio se aquecendo para o jogo. A Algéria está ali na terceira colocação, galera. A gente vem na primeira colocação, o segundo tem Senegal, e a Algéria vem logo atrás na terceira colocação. Aqui em busca do seu centésimo gol, faltam somente dois gols, está aí. A classificação para vocês, Nigéria, é, Nigéria, a gente com 16 pontos, e a Algéria com 10 pontos. A gente sobrando nas eliminatórias, hein, galera. Estamos na primeira colocação, isolado, e o nosso craque em busca do centésimo gol. Hoje jogando com a sua chuteira, chuteira que a Nike fez para ele. Parada duríssima que a gente tem pela frente. Vamos embora, vamos embora para o jogo. Saiu a bola, começa o jogo, e a Nike toca para trás. Aqui, Pekuma. Oziem. Não tem uns nomes que são trabalíngua, né, galera? Vem Oziem, isso, vai caindo. Boa, recuou, Indidi. Tocou bem no Akin. Olha só o moleque, está com disposição, está com vontade. Tocou, Indidi. Boa bola, Oziem, bateu! O Mustafa faz uma bela defesa logo no início do jogo. Boa bola agora do Akin e o Renatio. Oziem de primeira, Indidi. Bateu, cruzado, entrou. Bateu, cruzado, entrou. Boa! É da Nigéria! Para cima da Algéria, 1x0 para a gente. Indidi, o nosso capita. Bola linda, 12 anos de primeira. Galera, o nosso ataque está fulminante. O nosso ataque está sensacional. Está aí, JJ Ocoxa. Assumiu no primeiro jogo das eliminatórias. E vai fazendo história aqui já na Nigéria. Benasser, Delor. Olha só, o Omeru fechou. De novo, o Mahrez de fora da área. Aqui, PI vai fazendo milagres. Aqui, PI vai fazendo milagres no gol, no nosso gol. O Mahrez estava quase sem ângulo e conseguiu um chute venenosíssimo. Vem a equipe da Algéria. Delor, olha só. Linda bola nas costas. Aí, guardou. Berama. Gol! Eu vinha falando, a Algéria não é um time bobo. Vinha crescendo no jogo. E conseguiu uma bola agora milimétrica para o Berama. E encheu o pé. Essa não deu com a equipe aí. Escanteio lá para a área. O Meru não consegue cortar a bola. De novo. Zorgane para a Algéria. Não viraram naquela hora, mas viraram agora, no escanteio. É, galera. O Meru não cortou bem a bola. E dois a um para eles, hein. Jogo dificílimo contra a Algéria aqui. E o nosso craque termina o primeiro tempo agora. Até agora, nada do nosso craque. Nosso craque não apareceu em campo, hein. Precisa fazer a diferença. Precisa voltar diferente no segundo tempo. Isso. Está na velocidade. Isso. Está na velocidade do raio. E vem ele. E vem ele. Pedalando. Botou no meio. Boa bola para... E... bateu, bateu, colocado, chega, 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 bateu, oh, Indidi eu tô falando, o jogo é dele, gol, é pra empatar com a Algéria, o jogo é dele, é do nosso capita, Indidi, isso mostra que a gente não tem só atacante, né galera, a gente tem meio campo também, Indidi aparecendo nos buracos ali, sendo um elemento surpresa do nosso time, já que lá na frente a gente tá muito bem marcado, vamos ver se muda alguma coisa galera, com Teremoff e Emmanuel Denis agora sangue novo na Nigéria, sem perder qualidade, isso é que é importante, boa bola aqui, tocou na frente, Teremoff, primeira participação dele, vem Emmanuel Denis, vem tocando rápido, vem tocando de primeira, boa bola, Teremoff tocou aqui, vem, vem garoto, vem garoto, era pra se consagrar, isso, bloqueia, pressiona, vem aqui, nossa senhora, Mustafa também tá fazendo milagre no gol lá, da Algéria, de prima, pegou bonito, olha o que que o Mustafa defendeu, galera, o Daniel Denis vai girando, isso, conseguiu um bom passe, abriu bem, vai pelo meio, Indidi, olha só, aqui em Ozien, isso, boa bola, vem aqui na passagem, tocou no Aina, volta aqui garoto, volta aqui garoto, vem aqui, meu Deus, a bola desviou galera, a bola desviou no último minuto, era o gol do nosso craque, mas a bola infelizmente desviou, termina esse jogão de bola 2x2 contra a Algéria, e agora talvez se o Senegal tiver ganho, a nossa vantagem deve ter caído, e Senegal ganhou de camarões galera, 2x1, a nossa vantagem agora diminuiu, mas ainda estamos em primeiro, galera, estamos com 17 pontos, após esse empate com a Algéria, Senegal tem 15, e a Algéria 11, faltam 3 jogos, e o máximo que camarões chega é também aos 17 pontos, então, estamos matematicamente classificado pra próxima fase do torneio, mas, pra garantir mesmo, a gente precisa de um empate contra Senegal, mas é claro, a gente tá aqui, é pra ganhar, queremos passar na primeira colocação, queremos o mundo galera, queremos que a África tenha uma nova potência no futebol, as águias estão de volta, e o jogo agora é contra Senegal galera, é o retorno né, o segundo jogo já, a gente venceu o primeiro jogo, também jogo dificílimo, e agora tem o segundo jogo contra Senegal, todo mundo em campo, Mané, Gueye, Sar, Koulibaly, Cicê, e no nosso lado também, todo mundo em campo, Akin, Ozenen, Rienat e Chukwesi, o quarteto mágico da Nigéria, vambora Akin, vambora agora pra cima de Senegal, e hoje é jogo grande galera, hoje é Águia contra Leão, hoje é Nigéria contra Senegal, primeiro e segundo do grupo, se a gente perder pra Senegal, eles passam a gente galera, a gente precisa da vitória hoje aqui, olha lá, tá 15x17, jogo duríssimo pra gente, a gente fez um jogo duro também, contra a Algéria, 2x2, e agora, logo em seguida, outro clássico africano, aí ó, Mané em campo, todo mundo em campo, mas hoje a gente não vai deixar o leão se criar não, o leão vai ficar mansinho hoje, simbora, simborou, saiu a bola, começa o jogo, Neme, Gueye, isso, bateu curtinha, nossa, que isso, que isso, eu não consegui nem narrar galera, eu não consegui nem narrar, eu fiquei parado, paralisado, estátua, só mexeu o dedinho aqui, que golaço e que come, que drible galera, do nosso craque, que que foi isso galera, o zagueirão tá procurando a gente até agora, cruzou na medida pro Zé, é gol 1x0 pra gente, e essa vitória sobre Senegal galera, pode ser realmente um divisor de águas na África, e o nosso time mostrando que tem um novo poder na África, um novo poderio, um novo rei da selva, digamos assim, na África, e não é mais o leão, agora o rei é a águia, Dieng, olha só, passou, livre Dieng, vai chegando, tá impedido né, tá impedido, tá impedido, AQPI defende, reclama, acho que não tava impedido não galera, bandeirinha não deu não hein, o AQPI fez uma defesaça, Ih, olha o AQI tentando roubar a bola, tentando armar o contra-ataque, não conseguiu a roubada, um Didi agora roubou, Gueye ficou com ela, Neme! Gol! É de Senegal! E o Senegal mostrando, calma, calma garotão, não tem novo rei na África não, não é bem assim não, qual é o nome dele, qual é o nome dele? Neme, é, é isso aí, o gol foi dele, Neme! Neme, Mustafa Neme, e a Algéria ganhando da Tunísia, hein, a Algéria ganhando da Tunísia, vai complicar tudo ali em cima, se a gente, caso a gente empate aqui com o Senegal, Ozinhe, Ih, Ih, olha só o nosso craque, mais uma, cruzou, a bola ficou fraca pra ir, Renatio, No meio, não tá impedido não, Ozinhe, bateu, entrou! Gol! Ozinhe, 2x1 pra Nigéria, 2x1 pra gente, Ah, torcedor da Nigéria não gostou, ah, tá, torcedor da Nigéria tá com delay, galera, Achei que eles não tivessem gostado do gol, Mas gostaram sim, E o nosso craque fazendo a diferença aqui com dois passes hoje, hein, Continua Garçom, Garçom no Milan e Garçom na Nigéria, Isso, isso, o time tá jogando demais, E Renatio vem com a bola, vem dominando ela, vem carregando, Tocou pra trás aqui, hein, bateu no cantinho, Mendy tirou! E a bola do nosso craque não entra, galera, Eu acho que quando a gente chuta, galera, o overall do goleiro vai a 90, Não é possível, porque os caras defendem tudo quanto é chute nosso, Defende chute colocado, chute forte, E vamos lá, vamos pros canteios, Aqui, hein, bateu lá no meio da Arachukuezi, É head-trick de passe do nosso craque, É head-trick de passe, Gol! Chupuezi baixinho, subiu de cabeça, É 3x1 pra gente, Dite, Sar, Nami, Sar de novo, Olha só o Senegal, Gueye, Gol! É pra tocar fogo nesse final de jogo, 86 minutos, Gueye, Parceiro do Akin, Joga hoje no Mônaco, Faz o 3x2, E agora, galera, Agora aguenta coração, E aqui, galera, Nas eliminatórias da África, É só jogo difícil, galera, Não tem jogo fácil, não, A gente 3x1, E o... Vamos deixar passar o tempo agora, né, Senegal meteu 3x12, Agora não, Calma aqui, Ah, meu Deus do céu, Akin perdeu a bola, Akin perdeu a bola, Que drama, Vai terminar o jogo, Apita, Juz, Pelo amor de Deus, Nami, Olha só, Vai tocando, O Senegal vai chegando com perigo de ataque, Volta desesperado, Volta pra marcar, garoto, Pelo amor de Deus, Não bate esse gol, não, De atar, Eu tô desesperado, De atar, Vem carregando, Aqui, P.I., Que isso, galera, Que jogo é esse, Meu Deus, Eu já até saí de posição, Terminou, Termina o jogo, Com uma defesa, Simplesmente fantástica, Do aqui, Olha só, Galera, Essa merece replay, O Akin, Galera, O Akin tentou na marcação, Não conseguiu, A gente sabe que o nosso craque de marcação, Pelo amor de Deus, É um Deus nos acuda, E aí o cara consegue o toque pra trás, Olha o que o aqui, P.I. faz, Nossa Senhora, Era o gol do empate de Senegal, Nossa, Salvo pelo gongo, Galera, E pelo aqui, P.I., Tem um novo rei na África, E o rei é esse aí, Galera, Esse não, Não é o Ozeem não, Galera, Não confunda, É o time todo que eu tô falando, Beleza? É o time, Não é o Ozeem não, Se tem um rei, É o nosso craque que fez hat-trick de passe, E é isso, Galera, 3x2 pra cima de Senegal, A gente, Agora, Com mais folga ainda na liderança do nosso grupo, Infelizmente, Não deu contra a Fiorentina, Fomos eliminados da Copa, Perdemos por 3x2, Jogão, O nosso craque segue em busca do centésimo gol, Agora, Já soma 176 jogos, Será que a gente vai conseguir bater o recorde do Neymar? Será que vamos alcançar o centésimo gol antes de termos 178 jogos? Faltam 2, E agora uma notícia sensacional, Galera, O pai do nosso craque, Peter Bravo, Conseguiu a liderança da EFL League 2, O Exeter City assumiu a ponta com 51 pontos, Hoje vai ter festa na casa de Akin Bacari, Bora agora voltar a cabeça pro Milan, Porque lá na Copa Africana, Já estamos classificados pra próxima fase, Agora temos o Spezia pela frente, E depois temos o primeiro jogo das oitavas de final, Da Champions contra o Leverkusen, Que episódio, Amigos, Só decisão, Galera, Vamos embora pra cima do Venésia, Um pouco desmotivado, Já que a Juventus não perde, Mas pelo menos uma segunda colocação honrosa aí, A Atalanta acabou passando a gente, Mas não vamos deixar não, A gente quer pelo menos a segunda colocação, Já que a Juventus tá bugada, Né, Galera, Não tem jeito, Ninguém ganha da Juventus, Inacreditável, Só a gente, E tá aí o nosso craque entrando em campo, Vamos embora agora com tudo pra cima do Venésia, Hoje, É claro, Vou marcar isso aqui, Né, Evite uma derrota, E é isso, Vambora, Saiu a bola, Começa o jogo, Vem o Venésia, Búcio, Vai tocando bola, Já tô sentindo que eles querem amarrar o jogo, Né, Galera, Já tô sentindo isso, De cara, Você vê que os caras, Você percebe que os caras querem amarrar o jogo, É só dar um bote aqui, Galera, É só dar um bote, Vamos lá, Vamos lá, Akin, Os caras vieram pra empatar, Que esse E já roubou bola, Tocou no Akin, Vambora, Akin, Botou velocidade, Vai com tudo pra cima, Tocou de lado, Bravo Júnior, João Félix, De fora da área, Guardou, Guardou, Gol, É simples, Galera, É simples, É só dar a bola num desses três aí, Que eles resolvem, Que golaço do João Félix, Que batida no ângulo, E o Venézia que veio pra amarrar o jogo, Tomou o gol logo no início do jogo, E agora não vai amarrar mais nada, E é mais um gol somando aí pro trio, O trio que segue em busca do recorde, Termina o primeiro tempo, Gol logo no início, Aos seis minutos com o João Félix, Mas só ficou nisso mesmo, O Venézia acertou o sistema defensivo, E conseguiu evitar mais gols, Saindo agora, Sussu pra entrada de Traoré, Sussu que jogou bem, Gostei da participação dele ali na porta direita, Ó, Vou te falar um negócio, O Venézia tá com mais posse de bola no segundo tempo, Tá? A gente não tá se encontrando no segundo tempo, O Venézia adiantou a marcação, Olha só, Pressionando a gente lá na frente, Calogu, Tonali, Ah, Tonali, Tonali tá errando demais nesse segundo tempo, Meu Deus do céu, Bagre demais, Que isso, Tonali, Henry, Olha aí, De novo, Quase, Consegui tocar a bola, Gente, Meu Deus do céu, Tão pedindo pra levar gol, O Ramisdeio defendendo a bola, Tão pedindo pra levar gol, O nosso time tá pedindo, Saindo, Eu não entendo, Eu não entendo, De verdade, Eu não entendo essa substituição do Pioli, Galera, Ele sempre tira o lateral direito, Calogu, E bota um zagueiro, Às vezes ele bota o Frances, Às vezes ele bota o Léo Pereira, De verdade, Eu não entendo, Boa cabeçada, Vamos ver, Vai, 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 João Félix, Porra, João Félix parou, Mano, Que isso, Mané, Boa, Isso, Caralho, Bravo, O Júnior tá jogando muito esse jogo, Muito, A dama, Lá na ponta, Que bolão, Passou, Passou por todo mundo, O Theo, Que isso, Sa, Que isso, Defendeu o foguete do Theo Hernandes, Que isso, Sa, Agora foi, Agora foi, Agora foi, É de pé em pé, Gol do trio, É do artilheiro, Felipe Bravo Júnior, Foi de pé em pé, Tudo de primeira, Coisa linda esse gol do Milan, E galera, Aqui é o único canal, Onde você, Vê duas carreiras, Porque aqui você tá vendo, A carreira do Bravo Júnior, E vendo a carreira do Akin, É, São duas carreiras ao mesmo tempo, O Sdeio saiu a bola, Vem o Kessier, Dá pra mais um hein galera, Dá pra mais um, Último contra-ataque, Vem Tonale, Vamos lá, 3x0 pra ficar bonito, Último contra-ataque, Isso, Boa bola, Bravo, Que isso, Que isso time, Que isso time, Boa bola, Que, Meu Deus, Meu Deus, É ele, Tava faltando dele, Do raio nigeriano, Gol, Laço do time, Galera, Que conjunto, Que bola, E que finalização, Do nosso craque, Eu falei, O último, Pra gente fechar bonito, 3x0, E galera, Vou falar um negócio pra vocês, Em Bravo, O Júnior, Simplesmente, Sensacional, No jogo do jogo hoje, As bolas que ele deu, Galera, Jogou demais, E a gente, Segue ali na, Na cola não, Né, Na segunda posição, Porque a gente acabou passando o Atalanta, Mas, A Juventus, Tá bem a, A frente da gente, Nosso craque, Terminando com uma nota de 9.4, E o nome do jogo, Foi, João Félix, Bravo Júnior, E ele, Terminaram com a nota 10, A gente, Acabou terminando com a nota 9.4, Mas, É o trio, Né, Galera, É o trio, Média 10, A B J, A B J, B A F, Qual o nome que vocês preferem aí, Pra esse trio, B A F é maneiro, Curtir B A F, A B J também é maneiro, A B J também é curto, A B J, Aqui em Bravo Júnior, João Félix, Que vem o Leverkusen, Nas oitavas, Só temos mais uma oportunidade, De igualar o recorde do Neymar, E é agora, Contra o Leverkusen, Precisamos de mais um, Um golzinho, Que drama, Galera, O time do Leverkusen, Galera, Não tá muito bem de over, Não, A zaga deles é muito forte, E o atacante deles também, O resto do time, Eu acredito que deixe um pouco a desejar, Não é muito nível da Champions não, Mas isso é só no papel, Dentro de campo, Lá na Alemanha, É outra parada, Já tivemos dois jogos das oitavas, O United venceu o Bayern, No primeiro jogo por 1x0, E o Real venceu o Atalanta por 2x1, Bora pra cima do Leverkusen, Com trio hoje em campo, E hoje é dia de Champions, Hoje é dia de oitavas de final da Champions League, Contra o Bayern Leverkusen, A gente viu ali que não é um time tão forte, A gente joga fora de casa, Mas se chegaram até aqui, É porque tem qualidade sim, A gente não pode menosprezar o adversário, Tem que ficar ligado no jogo de hoje, Vai ser um jogo muito difícil, Tenho certeza absoluta disso, Mas a gente vai, Tem grandes chances aí, De passar pras quartas de final, Eu confio nesse trio galera, E vocês, Confiam nesse trio também? E depois desse hino maravilhoso da Champions, É hora de futebol, É hora de jogo bom, É hora de Bayern Leverkusen, Contra o nosso time, Nosso craque preparadíssimo, E empolgadíssimo, Pra esse jogo, É a primeira vez aí do nosso craque, Nas oitavas de final, Pose pra foto, Olha só galera, Coisa linda, É a foto do time, Primeira vez do nosso craque, Nas oitavas de final, Da Champions League, Muito importante, Isso aqui é muito importante pra ele galera, Vamos lá, Tudo certo, Tudo pronto, Bravo Junior se encaminha pro meio de campo, Vai começar o jogo, Saiu a bola, Começa o jogo, O João Félix, Toca pra trás, Que se erro, Vem João Félix, Akin, De prima, Até o Hernandes, Romagnoli vem com a bola, Tonali, Romagnoli de novo, Não pode dar bobeira galera, Jogo na Alemanha, Jogo difícil, Akin nervoso, Tentou tocar de primeira, Tentou ligar pra Bravo Junior, Não conseguiu, É roubar assim, Olha só, Isso, Sulso, Adiantou bem ali, Cortou, Agora é sair no contra-ataque, Agora é sair no contra-ataque, Sulso, Boa bola, Akin, Olha o nosso craque, Na corrida, Que isso filho, E a bola não saiu não, Isso, Tocou, João Félix, Passou, Akin passou, Pediu João Félix, De fora da área, Que isso, Míssel teleguiado, Mini míssel né, Mini míssel teleguiado, Míssel teleguiado, Que, No, Galera, O João, O João Félix, Quebrou a perna, Pra dar esse chute, O João Félix, Quebrou, Galera, Olha isso, Para, Para, Pelo amor de Deus, FIFA, Faz isso comigo não, Faz isso comigo não, FIFA, Galera, Olha isso, O João Félix, Quebrou a perna, Caraca, A chuteira do João Félix, É linda, Olha, Que tosco, Mano, E ele deu, E ele deu um chute bom demais, Tá, Ele deu um chute sensacional, Olha isso galera, De novo, Mais uma vez, Mais uma vez que merece, Merece, Que isso, FIFA, Faz isso comigo não, Cara, E olha o chute, Como é que foi, Nossa, Quase que é gol, É o chute quebra perna, É o chute quebra perna, Do João Félix, É a magia, É o golpe secreto dele, Quase que perdeu a bola de Álvaro, Consertou, Bola veio na gente, Bom, Toque de coroa, Bem de cabeça, Bravo Júnior, Já se livrou da marcação, E vai se embora, Bravo Júnior, Vem correndo, E que isso, Sussu, Não entendi nada, O Sussu caiu, Aqui, Bateu de fora da área, Isso aí garoto, Abriu, Bate, Acho que a bola bateu na cabeça do Sussu, Naquela hora ali, Pressão dele baixou, Ele se jogou ali na área, Vamos lá, Vamos sim, Bora 0x0, João Félix, Estourou bem, O Romagnoli, Isso, Dá logo a bola, Que, Pelo amor de Deus, Bola no pé do Romagnoli, Dá até medo, Bravo Júnior, Isso, Virou, Aquecer, Estamos jogando bem agora, A gente acabou de se encontrar, Do bordo, Gol, É mais um, Do nosso craque na Champions, E é o gol sem, É o gol sem, Galera, Eu acho que é o gol sem, Esqueci galera, Eu acho que é o gol sem, Depois a gente vai ver lá, Mas eu acho que é o gol sem, Ele meteu um gol, Né, Na outra partida, E agora mais um nessa, Tava faltando, Faltando dois, E o gol sem, É na Champions, No cantinho, Na medida, Que isso, O Leverkusen, Que vinha muito melhor, Que a gente, Mas a gente tem esse trio, Que, Consegue, Abrir qualquer defesa, Vamos lá, 1x0 pra gente, Fora de casa, Resultado, Importantíssimo, Galera, Zagueirão deles, Deu uma segurada na gente, A gente acabou perdendo velocidade, E termina o primeiro tempo, 1x0 pra gente, Jogão, Gol do nosso craque, Tá ele aí, E parece que a chuteira, Realmente, Tá dando sorte, Tá trazendo sorte, Pra gente, 1x0 a Jax, Pra cima da Roma, Closterman, Eu consigo falar o nome, O nome maior, E não consigo falar o nome menor, Do atacante do Leverkusen, Mas tudo bem, Demiraba, E aí, Olha só, Sai, 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 Ai, Não, O Ramsdale, Galera, Ficou na dúvida, Se saia, Se não saia, E o cara inteligente, Eu achei até que ele fosse chutar, O Ramsdale já tinha fechado ele, Mas ele tocou pro Diaby, E aí, 1x1, Olha só, Passa inteligentíssimo do cara, E vai saindo o João Félix, Ah, Professor, Pelo amor de Deus, Professor, Vai saindo o João Félix, Pra entrada de Maldini, Que isso, Na Champions, Que isso, Pioli, Pioli tá louco, Pioli tá louco, Centurion, Leverkusen gostou do gol, Tá crescendo no jogo, Demir Bay, Isso, A quem não rouba a bola, Palácio de fora da área, Ramsdale, Tô falando, Galera, O Lebreq, Você tá gostando do jogo, E agora, Vai saindo o Bravo Júnior, Pra entrada de Coitá, Pioli, Trocando todo mundo, Tudo bem, A gente tava também, Os jogadores estavam meio cansados, Tem isso também, Olha só, Que ciê de cabeça, Olha só, Boa, Ih, O Akin se atrapalhou, Saiu atrapalhado, O Akin, Ih, O Akin se machucou, Galera, O Akin na trave, Sai, Tira daí, Meu Deus, Cortou a bola errado, Porra, Apertei outro botão, Galera, Não apertei esse botão, Ainda bem, Recuperou, Recuperou, Saiu, Saiu a cruzinha, Galera, Tomei um susto, Tomei um susto, Achei que eu não ia jogar o jogo de volta, Mas eu acho que ele recuperou, Acho que não foi nada de mais não, E o Leverkusen, Que pressão do Leverkusen, Ih, O Akin agora passou por dois, O Akin passou por dois, Tá cansado, Deu na frente, Que ciê, Boa bola, Tá aberto, O Leverkusen tá aberto, Vai, Vai coitá, Vai coitá, Isso, Vai, O Akin, Ah, Minha, Nossa senhora, Essa bola bateu no travessão, Merecia ter entrado pela jogada do nosso craque, Galera, Não, Não, Caprichosamente ela bate no travessão, Que sacanagem, Galera, Coitá, Tá aberto, Tá aberto, Vai, 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 Que ciê, Acerta esse chute, Deu, Akin, Se livrou bem na marcação, Bateu no cantinho, Ele já viu, Ele já percebeu que o ponto fraco do goleirão é por baixo, Tentou outro chute, Agora o goleirão pegou, Ih, Galera, Ali, Marcou, Akin, Contusão, Será? Será, Galera? Aqui mais uma vez, Aqui mais uma vez, Tá tentando, Tá buscando ali, Mas tá difícil, Complicado, E termina o jogo, Um a um, Que jogaço, Que jogaço, O Leverkusen teve chance de sair, Na frente, Teve chance de virar o jogo, A gente teve chance de fazer o dois a um, Mas, Ficou tudo no um a um mesmo, E a decisão vai ser na Itália, E eu vou ficando por aqui, Galera, Eu vou falar um negócio pra vocês, 7.7 a nota do Akin, Não mereceu mesmo, Jogou pra mim, Na minha opinião, Nosso craque jogou muito essa partida, Principalmente depois desse último lance aí, Que ele, Porra, Ele cortou, Veio lá de trás, Cortando dois, Três, E deu um chute no travessão, Não merecia mesmo essa nota, Conseguimos, Escrevemos o nosso nome da história do futebol, Com 20 anos e 178 jogos, Akin Bakari, É o segundo jogador, A chegar na marca dos 100 gols, Com menos jogos, E chegar nessa marca, Logo na Champions, Galera, Isso é um luxo, O primeiro, Como falei, É o Haaland, Que chegou nessa marca, Com 146 jogos, Um monstro, E agora, Estamos empatados com o Neymar, Na segunda colocação, Com 178 jogos, Quem chegou até aqui, Digita aí pra mim, Hashtag, Akin 100 gols, Obrigado a todos, Que são guerreiros, Vamos falar assim, Por me acompanharem até hoje, E desculpe as paralisações, Galera, Infelizmente, A gente tem vida fora do YouTube, E essa vida é muito complicada, Às vezes, E isso acaba passando aqui pra gente, E a gente acaba ficando sem tempo, De trazer essa série pra vocês, Infelizmente, A gente não vive do YouTube, E aí fica bem complicado, Vocês não sabem o quanto é difícil, Pra mim, Trazer essa série, Aqui pra vocês, Mas eu faço isso, Porque eu amo, Porque eu gosto, E eu adoro receber esse feedback de vocês, Beleza? Obrigado, Um beijo no coração de vocês, Um abraço, E fui! Um beijo no coração de vocês,